O site Roper HQ publicou nesta terça-feira, 1º de outubro, uma lista das 100 celebridades mais bem pagas por publicação no Instagram. E como era esperado, há vários jogadores de futebol na lista, entre boleiros que ainda atuam e os que já são aposentados. Fala galera, Felipe na área, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje o papo é rede social, Instagram e valores que os jogadores de futebol recebem das empresas para fazerem um postzinho. Vou colocar aqui para vocês os 9 jogadores mais bem pagos por post. Fica com a gente até o final do vídeo aí para você ficar ligado e saber de tudo, todos os valores. Valeu, firmeza, bora. Para começar, o 9º colocado é o Mohamed Salah, jogador do Liverpool. Um post do cara no Instagram, ele recebe 165 mil dólares. Em 8º colocado, Luiz Soares do Barcelona, é o uruguaio pistoleiro. Um post no Instagram dele, ele recebe 184 mil dólares. Em 7º colocado, Ibrahim Novich, que joga hoje no Los Angeles Galaxy. O sueco está ganhando 200 mil dólares para fazer um postzinho no Instagram. Em 6º colocado, Gareth Bale do Real Madrid. Ele ganha 218 mil dólares para fazer seu post no Instagram. Bom, em 5º colocado, vem o primeiro brasileiro, Ronaldinho Gaúcho, e ele é ex-jogador, né? Um post no Instagram dele é pago pelas empresas o valor de 256 mil dólares, mano. É muita grana, né? E tem gente aí que está dizendo que o Ronaldinho Gaúcho está sem grana, que ele está falido e algo do tipo assim. O pessoal do STF aí prendeu o passaporte dele, né? Ele ficou sem viajar, sem sair do país aí, ele e o Assis. E parece que agora ele está arrumando uns trabalhos aqui na América do Sul, né? Que não precisa do passaporte para ir lá e voltar a entrar no país e sair. Então, o Ronaldinho Gaúcho está nessa, mano. Passaporte preso, mas trabalhando na América do Sul. David Beckham, que ganha 357 mil dólares por poste, aparece em 4º lugar na lista. O 3º lugar é do Leonel Messi, camisa 10 do Barcelona e atual melhor jogador do mundo. O cara ganha 648 mil dólares por poste publicado. Isso equivale a 2,7 milhões de reais. É... Se tiver afim de fazer um postezinho aí no Instagram do Messi, o valor é esse. Já o gigante brasileiro Neymar é o 2º jogador mais bem pago por publicação na rede social. O camisa 10 da seleção brasileira e do PSG recebe por publicação 722 mil dólares. E na listagem geral aberta, ele é o 9º colocado. A lista aberta que vai além dos jogadores de futebol. Esse 722 mil dólares que ele recebe por poste equivale a 3 milhões de reais. É muita grana, né, meu? Um postezinho no Instagram, uma colocada lá, 3 milhões de reais na mão do Neymar, né? O cara tá muito rico, cara. O Neymar tá bilionário. Eu li uma... Eu vi uma revista aí, umas paradas aí da Forbes, falando que ele vai se tornar bilionário em 2020, agora, ano que vem. Mas eu acho que ele já é, cara, bilionário. De reais, eu sei que ele já é. Eu não sei se é de dólares, né? Eu acho que a Forbes tá falando que Neymar tornar-se-á bilionário de dólares no ano de 2020. Mas vamos aí. Vamos acompanhando e ver o que que acontece, né? Enquanto isso, eu vou gravando uns vídeos aqui pra vocês. Firmeza? E por fim, em primeiro lugar, o português, o robozão Cristiano Ronaldo. Ele é o jogador que mais ganha por poste no Instagram, segundo esse levantamento. O português recebe 975 mil dólares por postagem. É muita grana. Isso equivale aproximadamente a 4 milhões de reais. E ele é o disparado esportista mais bem pago. Na lista geral, aberta, ampla, de todas as celebridades, ele aparece na terceira posição. Atrás somente de uma empreendedora, uma modelo, que cobra 1 milhão e 266 mil dólares. E uma cantora, Adriana Grande, que cobra 996 mil dólares pra fazer o post no Instagram. Essa é a lista aí dos 9 jogadores que cobram mais caro pra realizar um postzinho no Instagram, no celular deles, e assim as empresas que vão atrás deles conseguem influenciar e mostrar seu produto pra milhões de pessoas ao redor do mundo todo, né? São grandes, gigantes, influenciadores, pessoas que têm a propaganda de nível mundial, né? Tipo, esses caras aí são... é isso mesmo. Então é isso, galera. E aí, galera, se você gostou do vídeo, já deixa um joinha aí pra fortalecer, tá bom? Quando você clica no joinha pra ele ficar azul, o YouTube propaga mais os vídeos, ele vai jogando aí pro pessoal interessado, e isso nos ajuda muito. Firmeza? E inscreva-se no canal, inscreva-se aí pra dar aquela força. Eu tô precisando bater a meta aí de mil inscritos que o YouTube exige pra gente entrar aí no programa de parceria, valeu? Então vamos juntos. Se inscreve aí, compartilha aí com o colega, manda aí pro pessoal. E vamos nessa, valeu? Então é isso. Já vou me retirando por aqui. E eu deixo aí pra vocês um abraço e golaço. Tchau.